Porque tem a 23M, tem 23MR, tem a de rolura e tem uma infinidade de modelos. Fala moçada, beleza? Tô editando um materialzinho aqui, ó, que a gente tava lá na fazenda do Ari, em Anaurilândia. E o tio Lu tava com a gente lá. O tio Lu é o cara que mais conhece isca, assim, dos meus amigos é o cara que mais conhece isca. O cara que mais tem isca louca, ele me presenteou já com algumas iscas, o cara é fantástico. Adoro o Lu, cara, um cara fora de sério, super querido, gente boa. E... só que o Lu é super envergonhado, ele não gosta de aparecer, ele não gosta de fazer nada com o que seja com câmera. E aí nós tava tentando convencer ele a mostrar as iscas dele, porque ele sempre me mostra as iscas, conversa, mas quando liga a câmera ele trava, para e não quer fazer. Mas aí a gente deu uma enrolada nele, eu e o Ari, a gente conseguiu fazer com que ele participasse e falasse um pouquinho das iscas. E quando começa ele vai, tem que fazer pegar no tranco. Véio é foda, né? Véio é foda. Valeu, acompanha aí, é legal esse vídeo aí para mostrar um pouquinho das iscas do Lu, ele tinha só algumas ali, mas é muito legal. E para deixar registrado, o Lu é um cara fantástico, gosto demais dele, beleza? Então valeu. Ah, e tem um... assiste aí, velho, tá bom demais. Olha o arinho. Põe aqui, Lu, fala com ele. Só segura ela aí. É massa. Olha a sua mão e posta lá e fala, igual você fala. Olha o penteado desse homem. Olha isso. É mais barato. É mais rápido desembarcar um best boat e preparar a pescaria do Cauê. Acordando às 11. Olha isso, cara. Que homem. Desligou, não tem pilha essa bota. Tô falando sério, Lu. Mas como é que eu vejo o que eu tô filmando aqui? Só clica na tela dela, vai ligar na tela dela. Eee! Olha o pai da criança. Olha o pai da criança. Deixa... Nossa, Larry. Nossa, Larry. Isso aí é louco, hein? Você veio aqui pra estragar... Ô, velho, vamos sentar aqui, vamos organizar essa mesa, Lu. Faz aí um vidinho, velho. É massa isso daí, cara. Não, é sério, velho. É massa pro canal do Felipe, velho. Ah, eu acho que você... Lu, eu sou o que menos entende isso artificial. É sério, Lu, porque assim, ó. Eu, eu, quando eu comecei a comprar isso artificial, eu só comprava da, tipo, da Lucky, da Marinho Sports. Era o que... Eu nunca, eu... A época de vocês comprarem isso, às vezes da Rapala, essas coisas aqui, eu nunca tive dinheiro pra comprar. Entendeu? Essa aqui, você vai jogar lá e perguntar quem sabe o tamanho. Porque essa aqui não fabrica mais. De que marca que é essa? É da Rapala, Shed Rap. Olha só. Super Shed Rap. Essa é. Ah, essa é Shed Rap e essa é a maior, né? Não. Essa é Shed Rap. É assim, ó. Essa aqui... Essa eu conhecia, meu. Não vai pra ouvir. Ó, essa aqui ainda fabrica. Ela é de 7 centímetros. Existe a de 9, que é essa aqui, ó. Que eu fabrico até hoje. Que é a mesma isca. Essa é 9. Nossa, essa é 7. É de 7. Essa não existe. Mas porque ela não saiu, tipo, não deu certo? Que os caras começam a fabricar? Não, acho que porque tem a de 7 e tem a de 9, tiraram a de 8. Antigamente tinha todo de 1 em 1, velho. É uma coisa que não faz tanto sentido, né? De 1 centímetro, a diferença é muito pouca. Qual é e qual o tamanho? É que o tamanho é foda por diferença. É. Isso não. Escra, antes você coloca, coloca, escreve. Esse tamanho não existe mais. É. Esse tamanho... Essa aí são tudo rapala que tem aí, né? Acho que é. É SSR. Tem das outras malas legais pra mostrar? Além daquelas que tu me mostrou já. Ah, eu não trouxe muita coisa diferente. Não, trouxe pouca isca mesmo. Não, eu digo assim, de diferente eu não trouxe. Como não, tio Luz? Só aquela onda metálica que você mostrou que as duas abinhas lá. Já achei doido pra caralho. Não. Aqui é. Essa aí você mostrou? Você tirou fogo? Tu zoelão aqui, né? Usei. Mata essa cara. Ui, quase quebrei até. Como é que é o nome dessa isca aqui? Tá na barbela dela aí, ó. Ah, é aquela italiana, né? É, italiana. É... Lúcia Puma. O trança aqui, ó. Essa aqui você postou? Não. Essa não é a fala? Não, essa aqui é uma japonesa, só que não tem marca, não tem nada. Nem eu sei, entendeu? Nada nem tu sabe. Esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei de um amigo que veio do Japão. Então, nem eu sei o que que é isso aí. Parece que ela foi customizada. Parece. Que foi feita mesmo. É, assim, a pintura dela que tampou. O material parece, sabe do que? De tipo de expansivo. Parece que ela é muito leve, né? É. Ó. Ó, Lu. Que isca doida, né, bicho? Ah, parece que ela é a carambola que você tinha lá da... Que ela veio. Ela é cinque, essa. É, essa é. Não tem. Mano, não tô nem entendendo o que é do nosso peito. Bola Pop. Bola Pop. Bola Pop. Essa aqui, ó. Da Redon. Ah, essa aqui sim. Ó, essa aí é a... Olha que legal, essa aqui embaixo, velho. É. É das antigas. É das antigas. Hoje elas são assim, ó. Não é isso? Pock e Junior. Mas o que tinha isso aqui embaixo pra prender? Antigamente. Ah, não era feito por dentro. Antigamente eles não tinham, né, a tecnologia pra fazer pôr os pitão dentro, entendeu? E aqui tem a menorzinha, ó. Da Redon. Escasadas com mais... Era só um tudo double hook, né? Olha só esse detalhe embaixo, louco. Do pitão, velho. Hoje eles tão fazendo isso daí, voltando a usar isso em algumas iscas mais foda. E em vez de colocar garateia, põe double hook. Olha isso aqui, ó. Porque nós queremos... Sim. Finger mullet da Bagley. Uma isca de madeira, artesanal. Olha esses glitters na pintura. Parece que era até lixado de dente, né? Ratling de estalo de camarão. Ela é da sua terra. Acho que você, Michel. É. É aquelas espumas injetadas lá e... Ela é maciça e o ratling dentro é cápsula de... Isso vai sair em um comentário. Essa aqui deixou tudo assim. Olha só essa aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui? É Waterland, né? É, é Waterland. De 1998. Ela é de alumínio. E aí dá pra abrir ela e mudar o ratling se quiser. Olha que louco. Eu acho que ela é mais de 98, velho. Ela diz aqui. É, mas... Mas é, pode ser essa daqui que foi feita, mas... É mais refriada em 80, velho. Dessa vez tu não trouxe isca. Não. Não, não trouxe... Tipo... Não vou roubar. Raridades. Você sabia que as grandes dessas aqui, ó... Aquelas tamanho 110 já é de ABS, né? As novas, né? As novas... As antigone e alumínio. As novas já não são mais. E é só. Agora mete um Papa Black. Essa aí, essa aí. Essa é a Papa Black da Alcambé. Feita em um. Essa aqui é aquela polêmica. Essa isca foi a primeira que o Nelson desenvolveu, né? Sim. Essa é a Sputnik. E a da Mihrolura é a Provoker. Que ela era uma isca de barbela, que o Nelson tirou a barbela. Sim, tirou a barbela. Ela é nado errado. Ela é sinker? Não. Ela... Só que ela tem um chumbo aqui, ó. Ah, tá. Então ela baixa a ponta. Ela baixa a ponta e vem nadando... Nada o Twitch bait. Temaru. Isso é antigo. Qual que é a que você falou? Papa Black. Tem aí? Tenho. Essa aqui é a Papa Black, não é? É essa, é essa aqui, ó. Tem um monte. Sai qual que é a história dela? A história dela é que o Fernandinho... Eu coloquei em uma dor. Essa que é a melhor história. da Papa Black. Ó, até onde eu sei... Bom dia, pessoal. Bom dia. A Papa Black, até onde eu sei, as antigas, elas eram maciça de fibra de vidro. Aí hoje já não é. Elas são construídas de fibra de vidro, mas porém, elas têm reta e já são louca. Só que as antigonas eram maciças. É fibra de vidro mesmo, eu achei que fosse algum tipo de resíduo. Aí é fibra de vidro. Essa isca, meu... Clássica, né? É clássica. Isso aqui pega desde Tupunaré, Traíra, Carjuba, Dourado, Pintado, Jaú. Black Bass. Eu peguei o Piau 3 Pinta. Piau 3 Pinta. E não foi pelo lombo não, foi pela boca, cara. Mas eu não lembro que eu peguei... Como é que é o nome daquele peixe lá que eu peguei lá no... O Miranda, que eu peguei lá com as costas. É, Curimba. Curimba. Que doidinha essa isca. Essa é uma... É a Catimbinha da CCM. Essa isca é nada muito. Nada muito. Cara, isso aí é de madeira do Celso Sasaki. Uma... Tem um palmo pra baixo da... Uma brava. Uma brava. Ah, essa aqui que você mostrou antes também, né? É, da CCM. Essa isca. Aqui pega o nome. Aqui pega, moço. Nossa. Nossa, tem a... Da ICASC. É, Mini Macetão. Não, essa é a Macetão Junior. A Mini é menorzinha ainda. Essa é a Junior, ó. Essa é a que a galera pira, né? É. Voltou a fabricar, né? É isso aqui. Ah, essa é a Mi Roluri. Qual que é essa? Ah, é a... Essa aqui? Não, não. Não, essa aqui não é. Essa é a 23M. Ela tem assim, ó. O pitão dela aqui é solto, ó. Aqui você solta, ó. Você tira o parafuso. Você pode pôr aqui. Daí ela vem zarando. E aqui... Zara também. Sim. Dá uma esticadinha, entendeu? Você tem duas opções. Opções. Essa é a 23M. Essa é a Mi Roluri. São parecidas de... É, por... O shape também. É, o shapezinho. Tirando o queixo. É. Porque tem a 23M, tem 23MR. Tem... A Mi Roluri tem uma infinidade de modelos. A unanimidade é que a 7MR é isso. É o mais difícil do mundo de jogar. Essa é a CCM também. É. Uma corzinha. Como é que é o nome dessa? Cara, eu não sei o nome dela. Ó, só tem aqui, ó. CMC. Essa não é CCM, é CMC. CMC. É. É uma zarinha. Muito... Chique. Showtulo! O detentor das iscas. Showtulo. Olha isso aqui, ó. O que o Sasaki fez pra mim. Limitando a... A GANISH. Da Lucraft. Olha o detalhe. Olha a boquinha. De madeira, cara, isso aqui. Nossa. E aqui, essa boquinha deve fazer um barulhinho bem maracinado. Faz. Sabe a da Lucraft, a GANISH? Uhum. Ele pediu pra ele fazer uma pra mim de madeira. Olha que sensacional. Ficou e nada muito, cara. Acabamento. E ela tem o pitão interiço? Será dentro do metal? É... O arame? Tem. A do Sasaki tem. É porque... Ele faz duas metades, cara. Hum... Entendi. Escava dentro, tudo. Caprichoso. Coloca o arame por dentro e depois... Sim. Mola. Top Tchulu. Tchulu. Viu? Não foi tão difícil. Tchulintas com o Lutucuna. Siga lá o Lutucuna. É o cara. Ai, minhas costas. Tchulintas com o Lutucuna. 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 Obrigado.